Salve, salve família, satisfação total, pai tava enroteando ainda, ó Pai hoje, deu o que? 27 anos, tá ligado? Ainda tô com a roupa do trampo ainda, porque eu tava cortando os cabelos aqui Ainda não tomei nenhum banho, entendeu? Mas é nóis família, tamo junto Dia 14 agora, entero 4 meses sem bebida, tá ligado? Sem fazer outros baratos aí, graças a Deus Tô seguindo aí na minha luta, na minha trajetória, na minha caminhada, tá ligado? E o meu verdadeiro amigo, meu verdadeiro irmão, tá sempre lado a lado comigo, é Deus, tá ligado? O dinheiro te atrai vários amigos, tá ligado? Agora o sofrimento, filho, o sofrimento seleciona os verdadeiros, tá ligado? Eu percebi que depois que eu iniciei a minha trajetória, diante desses 4 meses Eu perdi várias amizades, tá ligado? Mas só que é o seguinte Toma cuidado com quem bate no seu ombro e te chama de amigo, tá ligado? Às vezes quando você tem esse aqui, ó Tem vários do seu lado Ó a cor das minhas mãos Minha mãe é calejada, filho Tá ligado? Tô dando valor no meu suor Tô lutando pela minha família, pelos meus filhos Tá ligado? E Deus tá me abençoando cada dia a mais Minha vida é essa, ó Tô todo sujinho aqui, pá Mas graças a Deus Tô feliz, felizão Pai de família, tá ligado? Minha mulher tá grávida, mano Vou ser pai de novo Tá ligado, mano? Eu era um Mas sempre bem acompanhado Hoje eu tenho a minha família Tenho os meus filhos Tenho a minha mulher Tá ligado, mano? E assim eu vou adiante Assim eu vou adiante Certo? E vamos que vamos, tá ligado? Às vezes, mano A lágrima desce mesmo Porque o que a gente fala é verdadeiro, tá ligado? Sigo na minha luta, mano Na minha luta, no meu corpo Mano Eu sou isso, certo? É nóis, família Tamo junto Valeu Vai tá um enroteando 27 anos Isso que é isso Ó Pou É nóis Valeu